e esse negócio de o americano ele adora ele tem um fetiche com esse negócio da abdução sexual me levaram pra nave pra eu transar com alienígenas fêmeas ou coletaram meu material genético pra falar a palavra mais bonita use sempre palavras belas então assim estão fazendo processo de ordenha do material genético você acha que isso é algo plausível é real você acha que é uma fixação da solidão desses americanos aí que querem se sentir amados você acha que faz sentido mesmo qual a sua opinião? é real, isso acontece no Brasil, por exemplo eu falava do Brasil, você conhece os casos lá do exterior também alguns deles não são confiáveis o caso, por exemplo do Witter Strieber que escreveu o livro Comunhão esse cara aí eu tenho minhas dúvidas Comunhão com aliens é o nome do livro Comunhão mas é porque ele teve a comunhão com os aliens mas o cara era meio esquisito então é esquisito o caso dele nem vou comentar aqui mas no Brasil a gente teve dois psicólogos que é a Sônia Maria Trigo e um outro pesquisador agora não estou lembrando não sei o que é Fernandes Joaquim Fernandes não, não é Joaquim que ele escreveu o livro Contatos Sexuais com Ufonautas Ufonauta que seria? Seria o astronauta do UFO do OVNI então por isso que ele colocou esse nome Comunhão bonito é um livrinho assim de capa cor de rosa e ele pegou ali algumas dezenas de casos que ocorreram no Brasil em várias regiões tem Minas tem Goiás tem São Paulo tem vários locais e tem homens e mulheres e eles se ateram a colocar detalhes da relação em si e detalhes das criaturas que tinham essas relações como que era a tipologia física como que era o procedimento então está super interessante escrito por psicólogos e os casos de São José do Rio Preto os casos batem batem pessoas que não se conhecem não se conhecem e detalhes bem similares dá um exemplo de um detalhe que sei lá que você lembra que tinha nos relatos assim esse negócio de passar tipo um óleo no corpo eu acredito que é para alguma descontaminação geralmente não tinha aquele negócio do vai e vem normal alguns relatavam que havia por exemplo a perenilização mas não tinha os homem ou mulher não assim o homem e a mulher mas havia uma vibração apenas era algo diferente não tinha aquele movimento de vai e vem como é que a gente pode chamar esse movimento você que é um criador uma chumbada uma chumbada não havia chumbada não tinha chumbada normal o que eu vou dizer nessa hora estava o negócio e havia uma espécie de uma vibração assim algumas coisas que eu lembro geralmente não tinha beijo na boca é essa é preliminar entendeu o que mais você acha real mesmo isso daí não então porque tem alguns casos ali que eles pesquisaram que não tem como a pessoa inventar algo daquele tipo mas tem como inventar qualquer coisa e outra coisa tinha pessoas ali testemunhas que estavam sendo inclusive assessorada por pai e mãe entendeu porque teve casos com virgem mas o que aconteceu ficou semi virgem a primeira vez foi com o ET que é isso é em Goiás tem uns casos nossa senhora mas aí o que fizeram uma análise do IMEM e viram que ela estava semi chumbada é semi semi virgem então mas tem esses casos assim que você vê que não é uma coisa não aconteceu ali um estupro alguém que houve realmente uma violação mas diferente de forma diferente e aí por isso que entrava os médicos junto com esses psicólogos até para dar uma orientada nas pessoas que sofreram essas experiências diferentes hoje por exemplo tem essas meninas hoje elas tem família tudo tudo mais teve que passar até por um processo psiquiátrico interessante também seria a gente trazer alguém que não sei se é possível isso no Brasil que gestou o bebê extraterrestre é uma coisa absurda de saber o bebê híbrido que está lá na área 51 da Unicamp podia ter um programa com a gente estava procurando quem foi abduzido e quem gestou e ver se elas vão falar exatamente a nossa curiosidade é descobrir as coincidências desses casos né né né